Você está escutando o podcast do Torne-se um Programador, seu podcast de programação e empreendedorismo em tecnologia. Um oferecimento upmedal.com, provas oficiais quando e onde quiser. Volto a dizer, eu comecei a trabalhar como operador de empilhadeira. O Pedrão andava 14 quilômetros por dia para estudar, porque o meu salário não dava para pagar a faculdade e pagar a condução, sabe? Então eu tive que me virar, eu tive que rebolar. Então a gente tem um pouco mais de dificuldade em alguns pontos, mas essa dificuldade acaba sendo bom para a gente no futuro pelo fato de a gente ter uma mentalidade mais blindada, saca? Então a gente passa por alguns problemas, mas a gente supera esses problemas e a gente começa a ter uma mentalidade mais blindada. Eu tento educar minha filha um pouco sobre isso também, sabe? Tipo, dar um pouco de escassez para ela em alguns pontos, para que ela possa ver que a vida mais pegada faz com que ela possa se blindar e ser uma pessoa melhor no futuro. Então, acho bacana. Total, total. A gente está criando, na realidade, uma geração muito fraca, né? É uma geração muito soft, na real, né? Qualquer problema já é motivo para uma grande discórdia, já é uma geração que às vezes é muito frustrada, né? Então realmente eu acho que essa perspectiva eu compartilho bastante, eu sou um cara que fala bastante sobre isso, né? Sobre motivação, sobre essa pegada mais hardcore, assim. E realmente, cara, eu vejo que a gente está criando uma geração muito soft, assim, muito fraca. Precisa realmente de, sabe, de pessoas falando a real mesmo e às vezes mandando mesmo verdade, sabe? Não dá para tampar o sol com a peneira, a gente tem que... Cara, só consegue quem vai à luta, quem trabalha para caramba, entendeu? Senão não tem outra alternativa, essa é a única alternativa. E é isso, mano, tipo assim, eu sou um cara que não tenho papas na língua, assim, sabe? O que eu faço, eu falo, eu não tenho que ficar escondendo nada de ninguém. E eu acho mesmo, cara, eu acho que a gente está criando uma geração frustrada e nunca teve, assim, tão fácil tu conseguir se destacar hoje no mercado, porque se tu fizer um pouquinho a mais do que os outros, tu já está fazendo mais do que 80% da população. Porque realmente as pessoas estão muito acomodadas, cara. É, também acredito nisso, meu amigo, também acredito. Vejo aí por alguns, por exemplo, na idade da minha sobrinha eu já trabalhava, né? Minha sobrinha está lá ainda pensando o que vai fazer da vida, né? Então eu cheguei bastante gente aí, uma irmã de barbado com 20 e poucos anos morando na casa dos pais, né? Eu com 24 anos já estava saindo da casa do meu pai já faz tempo, já tinha a casa comprada. Então a gente está numa geração que o pessoal vai pensar em morar sozinho depois dos 30. Então é um pouquinho diferente aí, né? Total. A forma como o pessoal age hoje. Na época eu achava meu pai quadrado, né? Hoje talvez o pessoal deve achar a gente quadrado, né? Mais velho. Mas o pessoal precisa entender que não tem herança não, né, meu? Tem que fazer por si só, não ficar esperando a herança dos outros, não. É isso aí. Total. Muito bom. Tchau. Tchau.